Aqui faz-se uma ponte com o Oriente, conjuga-se danças típicas, artes marciais, acrobacias e até balé. Contorcionistas, malabaristas e equilibristas marcam o espetáculo de uma das mais talentosas companhias de circo chinês. O espetáculo oferecido pelo Governo da República Popular da China teve a valutação completa. Com 4 mil inscritos foi necessário realizar duas sessões da mesma encenação. O objetivo é o intercâmbio cultural, mas, acima de tudo, festejar o Ano Novo Chinês. O Governo enviou-lhes ao Português para dar à comunidade chinesa uma oportunidade de assistir o show acrobático e também de deixar o povo português ver o acrobático chinesa. Estamos a falar de uma companhia de acrobatas com 40 anos, com uma história muito forte, como já percorreu o meio-mundo e estamos a Nova de Gaia. A Companhia de Acrobatas de Unen conta histórias relacionadas com a cultura chinesa. Através do corpo, os 26 artistas encarnam deuses e demónios, fazendo assim a delícia dos mais novos. Gostei quando eles usaram o chicote e quando fizeram o marababismo com os pratos. Foi a que eles se meterem todos em cima uns dos outros. Eu pensava que eles iam cair. Gostei da parte daquele do chapéu. Achas que conseguias fazer? Não. Há umas coisas que nem toda a gente faz e outras coisas que muita gente nunca vai chegar a conseguir. E aqueles que não conseguem podem assistir. O grupo segue agora para Lisboa e no dia 21 de fevereiro atua no Meu Arena.